Olá a todos! Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos a Peregrinzone, muito bem-vindos ao seu canal de entretenimento profissional, como eu sempre gosto de te chamar, né? Este é um canal feito para um público que quer conhecer soluções reais dos nossos produtos, que quer entender um pouco mais sobre o universo de restauração profissional, o pessoal do pós-obra, pintores, marmoristas, pessoal que trabalha com vidros e é por isso que a Peregrinzone trabalha incansavelmente para trazer essas soluções reais aos usuários dos nossos produtos. É por isso que nós fazemos esse canal, é por isso que nós produzimos esse conteúdo semana após semana, para que seja um conteúdo relevante e fazer um conteúdo onde o nosso público saiba que há confiabilidade, o que é muito importante nos dias de hoje, né? Existe muito conteúdo na internet, mas nós busquemos esse conteúdo confiável para vocês. Então nós somos muito gravos à nossa audiência, é por vocês que nós fazemos isso. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, TV Menzone, ativa o sininho, acompanhe todas as lives, todos os conteúdos que nós temos preparado com tanto carinho para vocês. Nós estamos aqui sempre por vocês e para vocês. Bom, dando sequência, né? A minha, vamos dizer, é uma sequência de lives que nós vamos trazer falando do tema É possível restaurar meu piso? Isso é uma pergunta pertinente, uma pergunta que nós, às vezes, as pessoas, nós ouvimos o nosso cliente, eu sou um restaurador profissional de pisos, nós ouvimos o nosso cliente que, às vezes, a pessoa não sabe que pode restaurar o piso dela. Ela não imaginava que, hoje, a Belizoni tem aqui, dentro da sua, né, do seu hall de produtos químicos, produtos para restaurar praticamente todo e qualquer revestimento, todo e qualquer piso. Então, sim, é possível restaurar o seu piso, o seu revestimento. Hoje, existe uma categoria de profissionais, que são os restauradores de piso, que trazem esta solução para vocês. E a Belizoni trabalha junto a estes profissionais para buscar trazer para o mercado as melhores soluções na restauração profissional de superfícies de pisos. Nós estamos aqui, vou falar sobre alguns materiais, eu falei semana passada sobre mármore, e essa semana estarei falando sobre os granitos. O granito é uma rocha que eu, assim, eu tenho uma admiração, uma paixão muito grande pelo granito. Falei do mármore, eu gosto muito de restaurar o mármore, mas o granito, para mim, ele é uma pedra que ele traz desafios. Por que o granito traz desafios? Porque o granito é uma rocha muito dura, ele tem na escalamosa uma dureza entre 6 e 7. O mármore já é uma rocha mais mole, uma pedra mais mole. O granito, ele é muito abundante no Brasil, o Brasil hoje está entre os top 5 produtores de granitos do mundo. O granito, ele basicamente, ele é uma mistura de mica, é um de espato e quartzo. Esse é um resultado da solidificação do magma. Então, por isso ele se torna essa rocha tão dura, né? E, assim, só uma curiosidade, eu podia falar aqui, só falando sobre o granito, eu podia falar por muito tempo, mas uma curiosidade sobre o granito, vamos falar que os granitos pretos que são os que eu mais gosto, são desafiadores, principalmente para instalar, mas são os que eu mais gosto. Os granitos pretos são os que têm mais dureza entre a partida dos granitos. Então, aí, preto São Gabriel, preto São Lu, Via Láctea, então, também, também, uma diversidade, né? O Brasil, ele é muito rico nessa diversidade de cores e texturas e tons dos nossos granitos. Bom, se nós formos categorizar como a restauração de um granito, nós vamos falar em limpeza, remoção de manchas, o polimento químico, né? Que é o polimento com grão, é com pós ou cremes, é o que eu vou mostrar aqui, que são soluções que a Belizone tem, e a impermeabilização final desse granito. Então, essa é a sequência básica para nós fazermos a instalação de granito. Eu vou começar mostrando para vocês como o granito, ele pode ter diversos tipos de acabamento, tá? Então, ele pode ser levigado, polido, né? Aquele lustrado, brilhante, aquele espelho. Ele pode ser levigado, polido, apintoado, flameado, escovado, que é o velgente, né? Ou anticato. Então, ele pode ter diversos acabamentos. Então, alguns acabamentos aqui são mais rústicos, antiderrapantes, para a externa. E aí, também, vou falar do polimento deles. Bom, falando de uma restauração de granito, quando nós temos já um granito muito desgastado, ele ou que tem dentes, né? Tem dentes que eu digo assim, na colocação das placas, há algum desnível, ou ele já está, eu gosto de dizer, explodindo. Então, você vê que ele já está formando umas... parece umas bolhas e está abrindo já esse granito. Nós vamos precisar entrar com uma ferramenta, como o granito é duro, nós vamos precisar entrar com a sequência... Eu falei do marmão na semana passada, o marmão é que você para no meio da sequência, ele é uma rocha mais mole, então ele é um pouco mais esparso, como eu disse, ele é mais desafiador. Então, quando ele já está nesta condição, você vai entrar com uma ferramenta de esbarque metálica. Essa ferramenta metálica, ela também tem os seus grãos, ela tem uma dificuldade de uso, você vai precisar entender profissionalmente qual grão você deve entrar e até qual grão você deve ir nas liças metálicas antes de passar. Só falo isso aqui, mas com uma curiosidade, porque eu estou aqui realmente para falar da parte mais química do processo, então essa é a parte mecânica. Você vai entrar, então, com as lixas resinadas, diamantadas. Para piso, eu gosto de entrar sempre com as lixas rígidas, que são as lixas mais altas que nós somos grandes de lixa rígida. A sequência dela vai do 50 até o 3 mil. Quando você fala em que eu vim, você pode incluir mais uma lixa, que é o buffy. A lixa lustro final é uma lixa a mais ainda, porque, como eu disse, o vento é duro. Então, ele precisa dar sete lixas aqui, após os metálicos, resinadas, rígidas, completas até o final, antes de nós entrarmos na faixa do polêmico químico. Quando nós falamos em bancadas, aí nós podemos usar as lixas flexíveis. Dentro das lixas flexíveis, nós temos dois sistemas distintos, que é o sistema 1, 2, 3, ou seja, você vai passar a número 1, a número 2 e a número 3. Essas lixas aqui, elas vão na politriz manual, na máquina manual, aonde você faz o polimento manual. Balcões, pias, lavabos, paredes, superfícies verticais também. Ou nós temos o sistema tradicional, que é o sistema dos 50 até o 3 mil. Então, temos aqui essa lixa chamada brilho d'água. Nós temos aqui, então, vamos lá, 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3 mil. São sete lixas, mesma maneira do que para piso, porém, você vai usar na politriz manual, né? Com a rosca M14 e um prato de mel, quando você vai colar, em superfícies mais altas, né? Não precisa de bancadas ou paredes ou o que quer que seja. Aí tem as ferramentas para a pintuária, o granito, tem flamear. Flamear é exatamente o nome disso. Passa-se um maçalito no granito e ele fica todo rugoso para a área externa. Fica antiderrapante ou apiculado também. E nós temos o sistema Velvet, ou o escovado ou o anticato, que ele é feito com as escovas de tairings, tá? Então, você vai também ter os grãos, e aqui há uma diversidade de grãos ainda maior do que as que eu vou ter no Reservo de Amantá. Então, o que nós temos que estudar, por isso um profissional restaurador de piso não é algo simples. Você precisa estudar, ter o maquinário adequado e ter a técnica adequada para fazer a restauração deste piso, né? No caso aqui, hoje, nós estamos falando do granito. E essa daqui é a mesma do... É a direx, né? A mesma que faz o sistema Velvet, ou o sistema escovado, só que essa daqui é para a máquina manual, que é a rosca M14, a politriz manual. Então, eu só trouxe isso como mais uma curiosidade para mostrar para vocês as ferramentas de polimento. E agora nós vamos entrar na parte mecânica. Pode existir, após isso aqui, você vai ter que limpar. Se tiver alguma mancha, você vai ter que tirar a mancha. Então, os produtos que eu vou usar aqui, mesmo que você fez esse desbaste mecânico, você ainda vai utilizar esses produtos para fazer essa limpeza final, antes de pegar o creme de polimento e fazer o fechamento ilustro final do piso, tá? Vamos lá. Então, você pegou o piso. Existem também casos onde você vai pegar um granito que não está tão desgastado, ele está bem, está muito legal, mas ele está precisando de uma revitalização de uma vida. Então, de repente, você não vai precisar entrar com toda essa parte mecânica de raspagem, de lixamento e vai entrar diretamente para a parte química. Então, qual é a primeira etapa da parte química? A primeira etapa é a limpeza. Então, você pegou o granito lá, a primeira coisa é limpador desincrustante. Aqui nós temos a diluição correta a ser usada. Sempre, eu gosto de dizer, sempre leia o rótulo. O fabricante, ele se dá o trabalho de escrever um rótulo e de trazer para você a diluição, o tempo correto. Então, existe uma metodologia nesse rótulo que se você seguir essa metodologia, você terá um bom resultado. Então, entra-se com o limpador desincrustante. Após o limpador desincrustante, entrar com o Ultra Stripper, que é um produto alcanino e também vai deixar o granito. Vai terminar a limpeza, primeiro o limpador desincrustante, depois o Ultra Stripper. Você tem, fez essa limpeza, vai dar uma olhada. Tem ferrugem no piso, você vai utilizar o tap gel. Você vai ver que alguns produtos que eu tenho aqui servem tanto para mármore quanto para granito. Então, os produtos coringas, vamos dizer, que você vai usar em alguns revestimentos, em razas e postelarás. Então, o tap gel é o que você pode usar em qualquer revestimento. Ele é um produto muito seguro e tem um resultado muito bacana. Remoção de ferrugens, qual é? Como o tap gel. Se você tiver alguma resina, alguma cola que ficou lá colada nesse piso, alguma tinta que não saiu, epóxi, ou qualquer outra coisa, ou algo que não saiu. Esse produto aqui, ó. Dissolve tudo. E ele de verdade limpa tudo e dissolve tudo. Ele é um produto polímpico, você tem que ter ele ali no seu portfólio, porque ele vai te ajudar em muita coisa. Fez a limpeza. Então, esta é a parte da limpeza do piso. Feita a limpeza, você vai entrar com a parte do polimento químico. Então, como é que funciona o polimento químico? Ele é químico e também mecânico, porque você vai ter que ter uma polidora equipada com um disco. Hoje eu estou sim um disco aqui comigo, pelo de porco, eu mostrei lá no vídeo do Marco, ali vocês podem ver que ele está lá. Um disco pelo de porco para você fazer uma ação termomecânica. Ou seja, ele é um disco termoabrasivo. Você vai colocar o produto aqui, tipo, um pó de polimento, um creme de polimento, e vai fazer, vai proceder, passando essa polidora, até secar, até obter o perigo desejado. Então, eu vou mostrar dois produtos, a Denizone é o culto. O bom da Denizone é, eu digo isso, cada profissional se adapta a algum produto da linha. Isso é muito legal. Nós temos uma diversidade de produtos, às vezes pode parecer até confuso, isso vai ser algo muito bom. Por quê? Porque algum vai gostar mais de um produto, outro vai gostar mais de outro produto. Então, isso é algo que é interessante, porque cada profissional se adapta a um tipo de produto. Eu gosto muito, tem dois produtos assim, pó para granito, que eu gosto demais, que é esse aqui, o Eureka Granito. Então, ele forma praticamente um gel. Quando você coloca ele, ele é uma massa um pouco branca, adquirindo vocês vão ver como é que ele é, e ele forma um gel. Então, você vai colocar um pouquinho de água e vai proceder com a polidora. Esse produto é bom demais, ele dá um brilho fantástico. tanto esse como o Super Cristal Powder Granito, que tem na versão clara e na versão escura. Então, se você pegar um granito preto, branito escuro, você vai usar o Super Cristal Powder escuro, e também o claro. Então, temos os dois produtos, sim, os dois são fantásticos. Então, este é o creme de polimento. Perdão, deixa eu só voltar um segundo. Às vezes a gente esquece, eu estava com o produto aqui, esqueci. O Papa Manchas. Então, é para manchas de óleo, graxa, gordura, café. Ele vai tirar essas manchas, né, de natureza oleosa, né, algo que tem, às vezes, um carro que vai ser no óleo no piso, numa pia que tem óleo. Então, você vai usar o Papa Manchas. Aí eu voltei lá na limpeza, tá? Mas, então, voltando aqui nos cremes de polimento. Tanto o Eureka Granite, como o Super Cristal Powder Benito, são dois produtos fantásticos que vão fazer esse polimento químico, né, para fechar esse uso final, ou após as lixas, né, após esse lixamento e limpeza, ou mesmo quando você não precisou fazer o lixamento e você só vai fazer uma revitalização desse creme, com esses dois produtos, ou um ou outro, vão te dar um resultado fantástico. Feito isso, você passa para a parte da impermeabilização do granito. Quando eu falo em bancadas, pias, balcões, principalmente em áreas onde é manipulado alimento, eu gosto muito, é um produto, sim, um produto que eu amo, uso demais, é o Ideia XC. Ele é um produto que tem um selo food safe, ele é um produto que tem um efeito molhado, então ele já dá um brilho extra, neste granito, e é seguro para manipular alimentos, né, por isso esse selo aqui food safe. Então, é um produto que eu gosto demais por causa do efeito molhado. Se eu estou trabalhando em um granito preto, aí, então, eu vou entrar com o Total Black. Por quê? Porque ele é um ativador de cor, e ele vai tonalizar o grilho preto, ele vai tirar aquele que nós chamamos de o sábio, né, assim, inventado. Ele é um tonalizador que funciona perfeitamente. Então, eu gosto muito do Total Black, e em granitos pretos, ele dá um resultado fantástico. Quando eu falo em áreas externas, principalmente em áreas externas, eu gosto demais de usar uma dobradinha, tá? Aí eu estou falando mais assim, de um granito ou levigado, ou apicuado, ou flameado. Essa dobradinha é em tudo. O Bloque Mais Nano, que não está aqui comigo hoje, eu não trouxe nenhuma aqui, mas o Bloque Mais Nano, ele é um impermeabilidade de base d'água. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós fazemos uma impermeabilização híbrida, usando o Bloque Mais Nano, que é um produto com nanotecnologia, e por ser base d'água, ele tem uma penetração um pouco mais profunda no revestimento, neste caso, o granito, e após ele, eu entro, então, com o Idea Gold. O Idea Gold é um produto excelente, não dá alteração estética, então, ou seja, aí nós temos sempre que entender o que o cliente quer. Mas, principalmente, quando eu falo em área externa, aficuado, flameado, o cliente, geralmente, gosta daquele tom natural do bicho. Então, o Bloque Mais Nano, junto com o Idea Gold, não vai dar alteração estética. E ele é um produto que tem proteção UV, proteção contra intempéries, chuvas ácidas, contra eflorescências, e também contra a formação de cor, de fundo, de limos, né? Então, assim, ele é um produto fantástico. Por ele ter luminotecnologia, o Idea Gold, quando você aplica ele no piso, ele começa a cristalizar dentro da superfície do piso, ou seja, ele não forma película, só no material, ele trabalha por intempériação, e ele vai cristalizando dentro da superfície do piso. Ele, realmente, assim, essa dobradinha da superfície do piso, ele dá uma barreira de proteção, já fiz isso em muitos pisos, e funciona demais, assim, é algo que tem um resultado duradouro, um resultado muito bom, mas nesse sistema de intempéria, a utilização de produtos, assim, fantástico. É, o Grezo, eu uso para finalizar o piso. Bancada, eu gosto de usar o VSC, mas o Grezo, eu uso para finalizar o piso. Então, eu quero um efeito molhado no piso de pernito, eu gosto de utilizar o Grezo para finalizar o fomento pernitorizante. Aí, falando do produto Coringa, voltando aqui, é esse aqui, o Dural Blue. Gosto muito de utilizar ele, ele, em área de alto tráfego, em áreas comerciais, principalmente, né? Falando em alto tráfego, por quê? Porque as pessoas utilizam-se muito de um caminho, geralmente, de entrada, balcões, elevadores, coisas assim, né? Onde dá aquele caminho de rata, a gente chama, até onde o piso desgasta, onde as pessoas mais andam, onde as pessoas mais utilizam. O que é legal do Dural Blue? Ele tem a durabilidade muito bacana, ele traz uma beleza produz, ele pode ser usado, o Dural Blue, o Coringa, porque pode ser usado, o Coringa, ele pode ser usado em diversos pisos. E, quando há um desgaste dessas áreas, onde há mais situação de pessoas, você pode vir fazer a reaplicação, apenas e tão somente nessas áreas, porque ele não dá emenda. Como não dá emenda, você pode só reaplicá-lo aonde necessário for. Por isso, assim, eu acho que ele é um produto fantástico, o Coringa muito bacana. Feita a restauração, feita a impermeabilização de um piso, o que é importante? A manutenção correta com o produto adequado para o dia a dia deste produto. Nesse caso, eu indico o LEN3. O LEN3, ele é um produto que não afeta o brilho do piso e ele pode ser utilizado na limpeza diária deste granito. Ou seja, vai te dar mais durabilidade. Porque a gente usa qualquer coisa, aí não estou aqui para falar mais, mas são produtos que muitas vezes estão nas gôndolas, nos parceiros dos mercados e eles vêm a afetar o brilho, vêm a afetar o pH, porque o pH não é o correto para aquele tipo de piso. Então, assim, procurar usar os produtos corretos para a manutenção adequada. E aí, falando de granito, a cada seis meses você pode entrar fazendo uma lavagem com um tra-stripper. Por quê? Porque ele vai já dar uma desencardida, ele vai trazer uma, já vai dar uma revitalizada naquilo de tirar tudo aquele encardido e é algo que você vai fazer só numa manutenção assim, corretiva. Então, não precisa ser feito sempre, é uma lavagem um pouco mais profunda, você vai na utilização correta também, sendo bem ao voto, respeitando tudo que o fabricante coloca atrás do seu produto para que você tenha a melhor performance deste produto. Legal? É isso que eu tenho para vocês hoje. Lembrando sempre que a Bellizone busca trazer soluções reais para os seus usuários. A busca da Bellizone e investir em produtos de qualidade, investimento em pesquisas, em testes, é para que o consumidor tenha o melhor produto possível na sua mão. Agradeço a todos, eu desejo a todos uma excelente semana e lembre-se sempre, não improvisem, os Bellizone. tchau, tchau, tchau.